Olá, boa tarde. Em que posso ajudar? Você? Em nada. Não preciso de ajuda para nada aqui. Esse lugar é meu. Meu Deus, meu Deus. A Dona Joana precisa saber disso urgente. Dona Joana! Dona Joana! Meu Deus, o que é isso, Bianca? Você perdeu noção do perigo entrando assim no meu quarto? Olha a minha faca, tá na minha calcinha, pronta para furar. Dona Joana, pelo amor de Deus, você precisa ver. Ela está aqui. Ela quem? A ex do final do Alfredo, que Deus o tenha. Ela está aqui dizendo que é dona do hostel? Ai, meu mundo caiu. Ai, Estela? Eu mesma, querida. Você está surpresa? Ai, mas o que você está fazendo aqui, sua uó? Esse hostel é meu. Sai daqui já. Ai, Joana. Como sempre, deselegante. Eu não vou sair daqui, pois tem uma ordem judicial. Os vírus de Pocqueville foi exonerado do cargo por incompetência. Uma nova juíza está ocupando o cargo no fórum. E essa sim tem incompetência, viu? Reconheceu que eu também tenho direito ao hostel. Olha, aqui estão os argumentos. Não pode ser. Como foi isso possível? O hostel é meu por direito. Por enquanto, a juíza reconheceu que eu sou dona da metade de tudo que pertenceu ao meu querido Alfredo. Que Deus o tenha. E como metade de tudo é meu, eu vim ao hostel para analisar quanto a minha parte vale. Para que eu possa vendê-la, claro. Mas eu não quero vender a minha parte do hostel. Portanto, já vá tirando esse cavalinho da chuva. Então, na ordem judicial, você pode ler que eu tenho a permissão de vender a minha parte com ou sem o seu consentimento. Então, com licença, eu trouxe os meus dois corretores de imóveis. Eles estarão avaliando cada pedaço desse hostel para estabelecer um preço. Olá, divos e divas. Mais uma vez o quadro Analisando Casa de Rico. E dessa vez, a gente trouxe quem, gente, nesse quadro? O hostel da dona Joana. O quê? Eu não acredito nisso. Estela, sua desgraçada. Vou dar um jeito em vocês três. Cuidado, meninos. Ela é perigosa, viu? E essa Joana, gente, assim, ela anda com a faca na calcinha. Ai, ela é muito coisa errada, gente. Dona Joana, pelo amor de Deus. Não tira a faca da calcinha. Se você fizer algo, é capaz de ir presa e perder a outra metade do hostel. Ai, eu não estou acreditando nisso. Bianca, me segura. Me segura, me segura. Eu acho que meu mundo vai cair. Dona Joana. Você está passando mal, gente. Socorre a minha rua e vai estar passando mal. Dona Joana. Olha só, gente. Comprei um clope de novinho. Ele é vermelho. Combina muito mais com a minha pele. Alva de anemia, meu irmão. Branca de neve e surtar, bebê. Está mó gostosa. E cadê o respeito, hein, por conversa, gente? Foi o tempo todo que essas conversas fez me chamar de gostosa. Rapaz, eu já te disse que eu sou tão mãe, safado. Lá no cubil da bruxa, onde que eu me tocava, gostosa significa bem vestido, tá ligado? É uma cabada de vassura. Apenas troquengo, velho. Porco vagabundo. Mano, que cheiro de pó que é esse? Sim, se tu está sentindo cheiro de pó, meu filho, é que você mora no pó que viu, né? O caralho. Meu focinho é bem potente. Eu estou sentindo cheiro de pó aqui dentro do hostel. Eles devem estar no corredor. Não deve ser nada demais. São nossos hóspedes, provavelmente. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Saiba se eles precisam de ajuda. E chegamos na parte mais cafona da casa. Tem essas entradas gigantescas, né? É uma árvore, né, gente? Já que o Enomita na árvore de Natal já pendura as bolas nessa árvore mesmo. Olha quanto quadro é a mesma coisa, gente. É um monte de... Ei, sim, bebe. Que cabeça aí, hein? Que arrumação é essa? Vocês dois falando mal da decoração do rosto da dona Joana. Vocês pensam que vocês são quem, hein? Pode já sair daqui os dois, bora? O que é isso? Ela vai bater nela. Como assim é close errada? Close errada, cabada de golação. Eu vou já dar na cabeção de cada um de vocês, seus foda da p... Ih, o que é isso? É essa coisa? Oxi. É isso mesmo, cambada de chafado. E eu sou a funcionária desse estabelecimento, a secretária de limpeza. E exijo que vocês dois cispem logo daqui se for pra ficar marcando as cordas da dona Joana pra falar mal. Olha. Vocês são mandados de quem? Daquelas raparigão vem da Rainha Matos? Só podia ser. Não. Eles não são mandados de Rainha Matos nenhuma. Eles estão aqui amando de mim mesma. Para avaliar o meu rosto. Ô, gente. Como assim, mulher? Eu já nem dou a do rosto. Eu nem te conheço pra comer e conversa. Ai, eu não tenho paciência pra explicar nada pra empregadinha. Só me faça o favor de sair daqui e parar de atrapalhar os meninos antes que eu chame a polícia. Polícia? Tô fora, minha filha. Bye, bye. Tá melhor, dona Joana? Essa água com açúcar calmou a senhora? Ai, Bianca. Nada é capaz de me acamar agora. Meu Deus, dona Joana. Como que a senhora deixou um negócio desse acontecer? Menina, fiz de tudo pra conseguir dar um jeito nessa desgraçada da Estela. Mas ela não tem jeito. Conseguiu corromper até a juíza. Talvez seja um engano da nova juíza, dona Joana. Se a senhora for lá no fórum recorrer, talvez ela analise todo o caso direitinho e veja que realmente só você tem o direito de toda a fortuna do finado Alfredo. Que Deus o tenha. Ai, sim. Você tem razão. Talvez ela não tenha visto. Só eu consegui o contrato pré-nupcial com o Alfredo e me garantiu de tudo. A Estela foi burra e casou com separação total de bens. Eu vejo uma dona Joana, mas que diabo é aqui no corredor do rosto? Duas bocas de uma mulher já lá dizendo que são todos nós do rosto. Pode ir lá direto. Ela disse pra mim que ia chamar até a polícia pra mim. Eu falei, Joana, eu não quero ir pra cadeia, mulher. De novo, não. A Thalinha tá lá dura pra me perturbar, perguntando pela senhora toda aonde. Ai, Afonsinha, caralho, o meu maior medo se tornou realidade. A ex-mulher do finado Alfredo, que Deus o tenha, tá aqui com o documento do fórum dizendo que ela tem direito. A metade do rostel, ela quer vender a parte dela, Afonsinha. Estamos todas perdidas. O rostel é a maior fonte de renda. Oh, meu Deus, dona Joana, eu não acredito. O rostel vai ser medido, mulher, disse que não, pelo amor de Deus. Não pode ser. Nós vamos tudo se lascar. Eu vou morar na rua, senhora vai ficar sem fonte de renda. E a minha cama vai voltar pra casa dos pais dela, pelo amor de Deus, no meio de eles. Eu não quero voltar pra casa dos meus pais, dona Joana. Por favor, dê um jeito nisso. Minha menina, posso até estar arrasada, mas a minha sororidade tá gritando aqui no meu peito. Nós temos que nos proteger, nos defender e ninguém solta a mão de ninguém, meninas. Eu vou dar um jeito nisso, sem ter que tirar a minha faca da calcinha. É assim que fala, minha Júnior. Estamos com você. Ô, meu Deus do céu, se eu não tô de novo nessa baixa da cachorrinha. Joana, não tem o que fazer. Ah, não tem o que fazer mesmo, não, Joana. Me chantageou pra defender aquela Afoncinha de graça no tribunal. Vem se isso é coisa que uma irmã faça com a outra mulher. Tem um banquinho aqui com revistas. Gostei dessa coisa, conceito aqui, essa poltrona. Ó, livros em cima, pedras. Olha, olha ali, gente. Eee, mas que marmota é essa aqui? Oxente, duas gayzonas futricanas com a de Joana. Olha a homofobia. Gente, o que é isso? Ai, eu não sei nem por que eu me estresso. Esse hostel puro reato nuclear do Chernobyl. Todo mundo é uma loucura diferente dessa porra. Ai, ai, ai. Escusate, escusate. Vou falar com minha irmã. Tchau. O que é isso? Joana, sua cretina. Era só o que me faltava. Eu vou ter que defender aquela lagartixa de crópede de graça. Porque já não basta o armário de conta no curso sofrido que não paga meus honorários. Você me fez vir lá da casa do caralho de Iaglandia pra trabalhar de graça sobre chantagem. E não vai ser a única coisa que você vai fazer. Não, meu bem. Tem agora também o caso da Estela. Eis do finado Alfredo. Ô, que Deus o tenha, véi safado. A Estela está com uma ordem judicial permitindo ela vender metade do hostel. A juíza reconheceu o jeito dela de ter metade de tudo que é meu. Mas não acredito. É verdade, ela está aí no hostel com dois corretores de imóveis avaliando cada canto do hostel pra decidir um valor pra venda. Ah, mulher. Por isso tem dois de boiolão lá, né? Futricando suas coisas na recepção. Mas que mulherzinha fina de um cabrunco. Olha, Joana, eu estava com a raiva de você. Mas essa mulher, essa mulher me deixou com cento e demônio no couro. Ela vai se lascar, se isso não vai passar mais nenhum dia com essa ordem judicial válida. Se fudeste-se. Mas, mana, mudaram de juiz lá no fórum. Não vai dar mais pra senhora corromper ele com o seu rabão. Agora lá tem uma juíza. Ah, é? Pode deixar que o furacão da CPI aqui resolve o problema. Porque, meu anjo, pra quem fazia açúcar com a lata de Nescau, eu me garanto em tudo. Mas antes, temos que resolver, né, o problema daquela coisinha, daquela menina mulher, a Fonsinha. Ai, mulherzinha, eu não tô tão preocupada. Já tem um negócio lá da rainha mágica, eu vou ter que ir hoje lá na tribuna pra ser julgada perante a lei. Agora, a gente tá vendo junto, eu perdi o rosto. Então, o que eu vou pensar? A mulher só fala, se eu vou passar um áudio, ô, ô, Bianca. Olha pelo lado bom, meus amor. Se você for condenada, pelo menos você vai ter um lugar pra dormir, um teto pra morar na cadeia. Eles dão água, comida, roupa lavada e macarrão com creme de leite. Bianca, pelo amor de Deus, minha cara assustou a boca, sua podre. Eu não vou pra cadeia porra nenhuma. Se Deus quiser, o anjo já vai me defender. E nem fale nada pro Robson de o rosto ser vendido, senão o bicho irá sofrer. Meu filho, meu filho. Eu já fui vendido pela editora dele, tem calma e se abandonar, mulher, meu filho. Ei, Afoncinha, vambora. Ela tá tocando vai malandra nesse rosto, faz três horas, tô com a minha aguenta e o seu julgamento começa daqui a trinta minutos. Bora. Minha Juliana, você veio, meu amor, te amo. Mas é claro que eu vim. Bianca, Afoncinha, eu amo vocês. Claro que não, né, meu anjo. Sua patroa me ameaçando, claro que eu tinha que vim. Sim, sim, então vambora, mulher. Eu vou no dono, Juliana. Mulher, eu tô tão atrasionada. Eu vou só pegar a minha energia com a entimação e passar um perfume, viu? Volto já. Tá, mulher. Gaste seu frasco de Avon todinho, mas não demore, não. Ai, logo, logo. Tudo isso aqui será meu. Meu plano vai se concretizar e eu finalmente terei o que é meu por direito. Eu não fiquei 10 anos casada com aquele velho ceboso do Alfredo, esperando pela herança gorda dele pra, de repente, ele se divorciar de mim e se casar com essa mulherzinha de quinta da Joana e morrer logo depois do casamento, deixando tudo pra ela. Mas eu vou acabar com essa palhaçada, sabe como? Metendo pau em todo mundo. Vamos dançar agora. Todos de pé para receberem a excelentíssima meritriz, ou meritíssima, juíza, doutora, senhora, garota do blog. Obrigada. Podem citar-se, por favor. Estamos aqui na data 19 de novembro de 2019 para dar início ao julgamento de Afonso Acrópede da Silva, acusada de cometer uma tentativa de homicídio contra a fofoqueira profissional. Rainha Matos, vejo que estão todos presentes. Portanto, vamos dar início ao julgamento. Começaremos com as observações da acusação com a advogada da senhora Matos, a doutora Petruccia. Dirito ao centro do assento central. Esse negócio aí que eu... Esqueci o nome, como é? Senhora Fonsinha. Senhora Fonsinha. Senhora Fonsinha. Senhora Fonsinha. Senhorita, em minha respeito, que eu sou monstra solteiro. Cala a boca! Por favor! Desculpa, meritíssima. Ah, que nada! Senhorita Fonsinha, você poderia explicar onde que você conseguiu aquela espingada com a senhorita? Efetuou um disparo contra a minha cliente na igreja de Pocqueville na data do dia 15 de novembro de 2019? Olha, mulher, eu nem sei. Ela já plantou naquela hora que é como se eu fosse tipo um... um instante, uma dor, sabe? Mas eu ia procurar algo debaixo da... 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 lá no quartinho que a gente dorme no rosto. Aqui dali é o quartinho que a Ana Joana jogou a gente. Daí eu achei que... eu achei uma espingarda e eu sem pensar, sabe, no caso do momento, corri pra igreja e a gente sem pensar no meritíssimo. Hum, e você jura estar falando a verdade? Nada além da verdade! Ah, mas eu juro por tudo que é mais sagrado pelos meus olhos azuis que a terra há de comer. O que tudo indica que a senhorita Afonsinha havia sim premeditado esse crime. Uma vez que a acusada portava uma arma de fogo em seus aposentos no rostel da Joana, o mais famoso de Pockville, isso se torna esse crime. Inicialmente descrito como passional em um crime premeditado. Bora, tá? Todo mundo quer saber a história direito! Eu não sei, eu não é meritíssimo. Eu tô achando que ia ter armado pra mim porque tudo isso aconteceu logo depois daquela égua sem vergonha da chilena ficar falando por meus ouvidos dizendo que eu deveria ir lá matar a rainha, mate. Uma declaração e tanta é meritíssima. Podemos ver claramente que minha cliente, Afonsinha, foi induzida a cometer esse ato. que que é essa menina? Essa chinelena? Traga ela! Alguém traz ela aqui, menina, pra depor! Ora, ora, meritíssima. Eu acho que não seja necessário trazer essa pessoa para este julgamento, uma vez que a senhorita Afonsinha não tem prova alguma do que está dizendo. Eu não tenho prova, mas eu tenho testemunha. Ô, meritíssima, meritíssima. Devemos os itinários citados? Pô, é imediato! Eu quero falar ontem! Ih, mulher, lascou! Eu quero falar ontem! Eu quero falar ontem!